Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Rorte. E o seguinte, rapaziada, hoje eu vou buscar o meu irmão de Porsche na escola. Rapaziada, esse vídeo aqui, mano, vai ser muito épico, porque é o seguinte, nem meu irmão sabe que eu tô de Porsche e nem o dono do carro sabe que eu tô de Porsche. Esse é o mais legal do vídeo, tá ligado? É o seguinte, rapaziada, eu deixei meu Camaro, mano, lá na One Day pra fazer algumas personalizações, tá ligado? E essa Porsche tava lá, que é do meu amigo Caio Araújo. E, mano, é o seguinte, ele não sabe que eu tô com a Porsche dele. E eu tô gravando um vídeo, mano, pro meu canal que eu vou ficar com essa Porsche, tipo assim, em troca do meu Camaro. Eu tô com a Porsche e eu nem sei quanto que eu vou devolver. O coronavírus só precisa terminar de plotar ela. É. Mano, então o que eu pensei em fazer? Meu irmão tá saindo da escola agora, porque agora são exatamente 6 horas e... 5. 6 e 7 aqui, rapaziada, ó. E, mano, meu irmão já saiu da escola, ele já ligou pro meu pai. Pai, bora? Bora. Ele já ligou pro meu pai buscar ele. Vou fazer a sua ideia, fica que choque. Mano, vai buscar meu irmão e ele não vai entender nada. Sabe por quê, rapaziada? Coronado, entra dentro do carro, fazendo um favor, e fecha o vidro. Mano, vocês vão entender esse vídeo. Ó, fica vendo, rapaziada. Ele tá dentro do carro e vocês, mano, não vão conseguir ver nada quem tá dentro. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, Felipe, eu tô na frente da sua escola. Só que, mano, ele não vai conseguir ver nada. Ele não consegue ver quem tá dentro, tá ligado? Ó, nem aqui, ó. Só se você chegar bem pertinho, ó. Ah, tá vendo você? Mano, você chega bem encostando. Mano, eu quero ver a reação dele e a gente vai tá gravando a reação do meu irmão. Esse filme deve ser um bagulho escuro, né? É escuro. Mano, a gente vai pegar a reação do meu irmão de dentro do carro e eu quero ver muito isso, mano. É, vai lá por cima aqui, ó. É o 6, tá aí? Ah, só o seu chifre sair pra fora que você vai dar na cara. Mano, vamos nessa, rapaziada. Meu irmão já vai sair logo. Pai, bora, bora, pai, bora. Ô, Caio. Mano, vou usar seu carro, miado. Seu carro é incrível. Você é louco, mano. Deixa eu falar com ele também? Ô, Caio, não me mata. É, o Caio tá na responsabilidade do coronado. E eu só tô pegando só pra dar uma partinha. Mano, ele ligou já? Mano, é muito gostoso quando ele liga e não faz barulho, véi. Olha, já ligou. Ligou o negócio que foi na meira aqui, ó. Ah, você viu? Que chique. Nervoso, né? É, mano, já vamos partindo nessa. Cê é doido, mano. Olha, esse carro aqui. Olha, ligou o... Ligou o... Sabe o que ele parecia, Léo? Hã? Uma turbina, um voo de avião. Tá, pega. Mano, esse carro aqui é brabíssimo, véi. Tá, garanta, aqui, ó. Olha, cê é no meio da rua. Mano, então é isso, rapaziada. Vamos partir nessa. Vamos buscar meu irmão e ver a reação dele. Ó, buscar ele de Porsche. Sem ele saber e também sem o dono do carro saber. Tô saindo da casa do Léo agora e daqui a pouquinho eu tô aí. O meu pai falando com meu irmão. Oi, bebê. Tá bom. Tá bom, pai. Tá bom, meu amor. Te amo. Tô chegando. Ele tá na escola. Ele tá com a aluguel, né? Cê tá dentro da escola ou cê tá fora já? Eu tô na escola, né? Eu não vou sair. É? Então tá bom. Eu tenho certeza que cê tá dentro. Beijo. Te amo. Beijo, tchau. Tchau, bebê. Tchau, tchau. Mano, meu irmão, eu tô respirando. Ele sai seis horas da escola e agora são seis e doze, rapaziada. Mano, meu irmão, ele já tá tipo assim, ah, mano, meu pai tá atrasando de novo, velho. Eu só sei que eu falo que eu te amo, ele esquece de todos os meus problemas. Bom, rapaziada, já estamos chegando já, mano, pra buscar meu irmão aqui na próxima esquerda. E, velho, já vou fazer o seguinte, mano, já vou fechar os vidros, tá ligado? Deixa aí. Deixa aí. Mano, agora a gente tá camuflado, rapaziada. Que verdade, mano. Não tem como ele saber que a gente tá dentro desse carro aqui. Fecha aqui em cima também, coronel, pra ficar bem escuro. Vai, mano. Ô, pai, liga pro Felipe. Fala que nós chegou, tá? Não fala nada. Mano do céu, velho. Meu irmão. Vai sair lá na frente e não vai ver o carro do meu pai? Eu quero ver a reação dele, tá ligado? Tá pega, ficou escuro pra caramba. Não, ficou escuro, não dá pra ver nada. Tá pega. Ó, eu vou parar o carro ali onde tá aquela moto, ó. Desse lado aqui, ó, que a gente consegue ver lá. Ó, tá vendo, rapaziada? As pessoas ali, meu irmão vai sair por ali, ó. Deixa a moto. Ó, ele vai sair ali. Oi, filhinho. Oi. Oi. Você tá dentro da escola? Eu tô. Então tá, acabei de chegar. Beijo, tô te esperando. Como assim, acabei de chegar? É, eu cheguei. Eu tô agora aqui na porta da escola. Cadê? Tá, tá aí. Tá bom? Então vou ficar te esperando. Beijo. Eu quero ver a hora que ele sair, né? Tchau. Tchau, tchau. Ali, olha, ele tem que sair ali. Vem cá, vem cá, pra pagar a farolha. Cadê, cadê? Aquele da chave. Ah, tá. Aí, pronto. Ele fica sem farol. Rapaziada. Ele não vai entender. Mano, ele não vai nem ver nós. Ele vai ligar pro meu pai de novo. Cadê? Mano, meu irmão vai sair ali, velho. Cadê ele, mano? Eu acho que ele não vê, mano. Olha lá. Olha lá. Ele procurando, tá procurando. Ele, ele. Tá procurando, velho. Olha ele, velho. Ele tá apoiando. Tá mostrando, velho. Olha lá. Olha lá, esperando. Ele vai voltar pra dentro. Ele vai voltar pra dentro. Ele tá voltando. Ele voltou. Olha ele, velho. Foi cheio. Mano, ele não consegue ver nada nós aqui. Vai ver se ele vai te ligar. Ele tá bem ali no cantinho, ó. Pô. Caramba. Não foi cheio. Não dá pra ver nada aqui dentro. Mano, mano, de verdade. Não é porque é meu irmão, mano. Se fosse qualquer outra pessoa, não conseguiria achar. Mano, o carro é todo no preto, tá ligado? E, tipo assim, nunca que ele vai imaginar que eu tô com essa Porsche preta, parameira. Olha lá, ligando, ó. Pai, vê se ele vai ligar pra você. Ele tá ligando, ele tá ligando. Tá no ouvido já, pai. Vai chamar. Oi, filhinho. Ué, eu tô de frente. Eu tô num carro de frente, filho. Eu tô te vendo. E, dois. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Você viu? Tá na Porsche. Caramba. E aí, Felipe? E aí? Você não entendeu nada? Eu olhei o carro e falei, caramba, alguém mora. Esse apartamento é muito rico e não quer gastar dinheiro. Felipe, o carro é brabo, né? É, brabo demais. E dá pra ver alguma coisa aí, ó? Fica vendo. Mano, não dá pra ver nada, velho. Não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada, mano. Eu olhei e falei, esse carro é de alguém. Eu não sabia, não tava dando pra ver dentro. Entra aí. Mano do céu, eu não admito, velho. Mano, ele ficou perdido. Mano, esse era o vídeo, tá ligado? Eu ia ver a reação dele, mano. Ele ficou perdidaço. Mano, de verdade. Eu tinha o Felipe. Nossa, entenda desse carro. Nervosa, né, Felipe? Nervoso demais. Ô, Felipe, ó. Fecha a porta bem devagar e olha uma coisa que ela faz. Ela se encostar? É. Se vai encostar. Ô, louco, ela fecha. Ela fecha. É. E sabia que o carro tá ligado? Tá não. Não tá fazendo som de carro. Tá vendo? Olha, o carro... O motor não tá ligado? Ó, vou colocar no Dave e vou andar, ó. Tá vendo? É elétrico. É elétrico. É elétrico. Nervoso, né? Pra caramba. Curtiu? Demais. Mano, de verdade, rapaziada. Esse carro aqui, mano, é brabíssimo, mano. E eu curto gravar esse vídeo porque, mano, meu irmão não entendeu nada. Felipe, você, na hora que você viu o carro, você não entendeu. Não, eu falei, ah, meu pai veio, me trouxe de moto, vai me levar de moto. Aí, cheguei lá, pai, cadê a moto? Não, o mais legal, Felipe, que eu vi você lá dentro da escola, aí você voltou pra trás e pegou o celular. É, aí eu falei, pai, cadê tu? Não, não, eu vi, você ligou pro pai. Parabéns, Felipe, é isso mesmo. É, tem que entrar pra dentro do colégio mesmo. Vai ficar pra fora mascando com o celular, vai perder o celular. Mano do céu. Até aí, ó, Felipe, uma menina que quer dar tchau pra você lá. Tchau. Viu, né? Tchau. Ô, Felipe, é tudo as suas amigas? Não, eu nem conheço elas. Ué, 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 eu já joga pra dentro, hein, Felipe. Fala assim, quer conhecê-la agora? Mano, foi legal demais. E agora vamos partir pra casa. Ai, velho, a reação do Felipe foi a melhor, mano. Ele ficou assim, ele olhou pra trás. Na cabeça dele, ele falou, mano, meu pai, ele sempre faz isso. Ele chega na Vena Escola e ele nunca tá, né? Tem a Vena Escola? É, é, é. Ai, mano, foi nervoso demais. Agora vamos partir pra casa. Se eu pegar pelo centro aqui também dá certo, né? Também dá. Tomara que dê, então, que eu vou sair rasgando por aqui. Mano, vamos pegar uma BRzinha aqui com a Porsche, mano, que até agora eu não andei na BR. Na BR, isso aqui não é... Que o é essa? É 10 de dezembro. Não, é 10, mas... É uma via expressa. É uma via expressa, rapaziada. O bagulho, mano, é ágil, hein? Olha aí que bonita. Olha esses caras fazendo cagada aí, ó. Atropilar você, tio. Sai na minha frente. Hein? Nossa, mano, nervosa, velho, essa Porsche. E aí, Belipão, o que você tá achando? Nada demais, cantou. Curtiu? Curti. Carro rápido pra caramba, entendeu? O carro? É, mano. Nervoso, né? Mas... Você é louco, velho. Mano do céu. Esse carro aqui, rapaziada, eu quero ter um desse. Mano, ele é muito foda, velho. Você é louco. Olha. Você tá maluco, rapaziada. Claro, né? Chama. Mano, olha a cara do coronavírus, preocupado. Faz pra caramba. Mano, bagulho é nervosa, rapaziada. Ô, Caio. Se você quiser deixar mais vezes aqui comigo... Se você quiser envelopar de novo. Se você quiser envelopar de novo, de outra cor, eu te empresto, meu funcionário. É isso? É isso? Mano do céu, velho. Que carro... Você é mancado mesmo? Brabíssimo, mano. Eu falei pro bagulho é o seguinte. Esse carro aqui, eu posso comprar ele. E o que você acha de eu comprar esse carro e vender o Camaro? Camaro? Não, Camaro. Eu tenho um Camaro, não sei se você lembra. Mas você tem tantos. Então, você quer? Eu vendo o Camaro e compro essa Porsche. Ah, dá pra andar com as pessoas. Dá pra andar com menos. Não, é com a mesma quantidade de gente. O Camaro é cinco. É, o Camaro é cinco, na verdade. Esse é quatro. É. E aí? O que você me diz, Velps? Diz cinco ou não? Troca pelo Camaro ou fica com o Camaro? Hã? Ah, você já faz. Você não pode. Olha esse aí, ó. Nem me interesseiro. Tá vendo o jeito que é, né? E aí, Coronado? Ah, o problema é tecnológico, né? É pra Bissons. Sai foda aí. Não tem nem dinheiro pra comprar. Mas lá é ver os pontos também, né, mano? Não, não tem nem como comprar esse aqui. Mano, esse aqui é rapaziada. É bagulho muito louco. Eu só financiar aí, 277 vezes. É, Coronado. Diz o que você falou, está certo. Nem que em mil vezes, nesse ano... Como que é aquela música? Nem que eu vi no filme mesmo. Nesse mil vezes, nesse ano, eu vou passar de foguetão. Nem que eu pego dos meus amigos, emprestado, mas eu vou andar de foguetão. Rapaziada do céu, que drabíssimo, mano. Você é louco. Ai, Caio, quando você quiser emprestar a Ferrari também pra mim dar uma vortinha, eu juro que eu cuido. É, rapaziada, chegamos aqui em casa. Mano, o videozão concluído com sucesso, véi. Foi brabíssimo demais. Né, cavalo? Mano, gostou, Felipão? Nossa! Brabo, né? Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Gostou? Você esperava? Não. Nem eu. Nem eu, por quê? Porque nem é o dono do carro, sabe? Não é meme. Nem meme. Só foi, né? Viu o carro aqui e fala, mano, vamos lá buscar o Felipe de Porsche. Vamos. Aí a gente foi. E o mais legal é que o carro é todo preto, né? E você não ia saber nunca que a gente tava com esse carro. Lógico que não. Falou? Falou. Então é isso, Felipe. É nóis? É nóis. Valeu, pai? Valeu. Top demais. Olha o Thiaguinho. Olha o Thiaguinho. Olha o Thiaguinho. Olha o Thi... Ai, meu Deus do céu, desculpa. Mano do céu, ela levou o susto, ela levou o susto. Também? Que louco. Mas bom, rapaziada, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, mano, desse vídeo, buscando meu irmão de Porsche. Mano, deixa muito like, porque essa Porsche aqui nem o dono dos carros sabe. Né, Kai? Tamo junto. Mano, na hora de assistir o vídeo, manda um beijo pra mim. É nóis. Valeu. Falou. Falou. Falou.